No vídeo de hoje vamos passar uma noite em uma limousine Não encaixou Mas pra passar a noite nós precisamos de covidinha Como foi eu né, que fui no mercado comprar as coisas Agora eu vou mostrar pra vocês as nossas covidinhas Temos aqui mini coca-cola e mini fanta-uva É porque a gente é muito pequenininho É porque a gente é baixinho É uma água com gás aqui também É uma água com gás porque eu quero a fanta-uva Tá, qualquer minha, beleza Temos aqui, ó, cheetos de parmesão Isso aqui é gostoso Fandangos Também é gostoso Ah, fandangos de novo Isso, muito bom Cheetos E... Ai, ai Uma guerra de santinho Uhul E de doce nós temos bis Um sneaker Chiclete Ai, para Bala Gigantesco O que mais é isso? Ovo frito pra lembrar o cabelo da metode Isso não é ovo frito Tijolinho Que eu adoro esse tijolinho Ai, como é que é? Um tijolinho por tijolinho O hotel que é o Bibis É isso, gente É isso que a gente tem pra se alimentar Ah, tá E esse negócio Para Salgadinho por salgadinho Ai, organize comigo a minha limousine Gente, um dia eu vou comprar uma limousine, tá? Pra quê? Eu não sei, mas Será Não sei, o dia que eu quiser, sei lá, fugir de casa Ai, eu vou sair de casa Deve morar na limousine Mas você não chama atenção Não, não gosto de chamar atenção Olha, galera No nosso primeiro baldinho Nós temos bis, fine e chocolate Aqui temos o salgadinho Como se bis não fosse chocolate, né? Enfim Aqui tem bala Mais bala E doce bala E aqui temos a nossa Lini cofinha Pobrezinho de bebida, né? E coisa Como assim? A gente tem limousine E não tem um champanhe aí pra gente estourar E o que você não pode comprar então, sua palhaça? Desculpa Você não tem 18 anos ainda Você não pode beber Desculpa Podia ser sem álcool Aqueles do Bem 10 De boa Ai, eu não acredito Jo, quem, por? Jo, quem, por? Ai, ganhei! Não, é melhor de três Então, já foi duas Não, foi uma só Eu ganhei uma Você é enorme Tá, vai logo Jo, quem, por? Jo, quem, por? Ai, ganhei de novo Ai, eu vou dormir aqui Mas aí eu vou ter que dormir naquele banquinho pequeno Filha, você não é muito grande Você quer ver a duas Quer saber? Exatamente A gente não é muito grande Então as duas vai dormir nesse banquinho aqui, vai? Que saco Ganhei no Jo, quem, por pra nada Eu vou dormir aonde? Você? Lá fora Se meu pai descobre que você tá aqui, meu filho Dormindo no meio Ai, ai, ai Ai, ai Olha, comeu certinho Pois é, minha filha Mas vai ter que caber eu aí também, entendeu? Não, não é ali Não vai caber Você não é tão pequena assim também Tira o pé da minha cabeça Tira Tira, tira Ai, ai Tira o pé da minha cabeça Combe eu aqui também Palaço Vou ficar dormindo aqui Só colocando o travesseirinho Qual será que eu como? O Fimi ou o Pus? Eu sou aqui que tem essa gatinha Ai, Nicole, liga isso Eu tenho medo do escuro Liga isso, Nicole Olha o que tem meu botão É uma coisa aqui Ai, você acha que eu sou besta, né? Onde é que tem botão? Consegui me ligar Acho que eu consegui agora Ufa, que susto Enfim Ai, vou dar uma descansada agora Ai, ai Tem alguma coisa de errado O que que tem de errado? Tá faltando comida A gente não tinha comprado um monte Acabou as comidas? Ai, Nicole Acho que algum ladrão entrou aqui Enquanto você desligou as luzes E pegou tudo Tenho certeza Não Tenho certeza que tem outra Manoeli, você roubou toda a comida Enquanto tá franco Ai, ai, não roubei Não Você nem tem provas disso Tudo aqui, ó Tá tudo aqui Eu, hein Foi com isso Você queria tudo pra você Agora você tudo pra mim Tá preparada, Nicole? Porque a festa vai começar Vamos começar a beber Uhul Quanta uva Uhul 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 É aí ÉI Coitor Coitor Uhul Uhul Vamos uhul Caixinha Foi na minha ίνada Uhul 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 Oh, tuas, 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 tuas. Não quero, não quero. Passaram os limites agora, né Nicole? Quem vai jantar tudo isso? Você, ué. Que saco. Você vai comer? É um cachorro, hein? Ai! Ai, gente. Olha, eu posso perder essa foto que eu posso pegar o dia do nosso aniversário. Acho que já está na hora de dormir, né? Já está bem tarde. E, meu Deus. Essa limousina está um pouco bagunçada, né? Tudo bem. Amanhã a gente arruma. Ai. Hora do soninho. Vamos para lá. Vamos para lá. Hora do soninho. Nicole, a gente fez alguma coisa. Vai, vamos embora. O que a gente fez? Nicole, você... Não tem nada que possa pegar fogo aqui dentro. O que aconteceu? Nossa, mas vai matar a gente. Vamos, vamos. Leva os doces. Leva os doces. Leva os doces. Vai, vai. Leva o que der. Vai, vamos. Ai, pelo menos a gente conseguiu salvar uns calgadinhos. Minhas, o que é isso? O que vocês fizeram aqui? Olha a fumaça, olha a bagunça que vocês fizeram. Então, eu não sei. Algum problema é limousine, não é a gente. Não, não. Não, não. Como eu tenho que dar? Desculpa para ele. Desculpa? Toma, a gente pode te dar um calcadinho. Ué? Não vai passar a noite aqui? A gente vai dormir ontem? Hoje o gorrinho ficou bravo. A gente nunca mais vai poder fazer isso. E outra? Onde é que a gente vai arrumar uma limousine? Isso aí. Não, não. Não.